Essa aqui dá um alabança não, que eu te avisava, ou seja, cada um te contava uma coisa, e tudo o que você está no governo, não é a mesma coisa. Agora nós vamos, que é alabança aqui, e eu te avisava, não sabe a verdade, unir o vos com o meu vos. Romano, unir o vos com o meu vos, não? Não tem que ficar, para você cantar comigo, agora é que direitamente, com o meu vos com o meu vos. Mas é significado que agora você está na casa, você está no trabalho, você está em qualquer caminho, camina, sai camina. Se você cantar qualquer cantiga de alabança, não precisa de sinal, você canta como você canta, não? Se você está dando bom. Mas qualquer cantiga de alabança você canta, não? Romano, então você está em um vos com o meu vos. Você está tocando quase todo o dia. Eu te teachando aqui, ela, aqui, ela, aqui, ela, aqui, ela, eles tem anos 80 anos, 90 anos, eu vou dar a situação. Eu te digo, você vai lá e eu te tente, não? casamento, e para o meu vos, o meu vos com o meu vos? E eu te te Toquei e te activo também. Eu te toquei e te activo, o vos com o meu vos com o meu vos? Eu te digo, é especial para o teu vos. Você está em um vos. Então, se você canta, você está em um lugo na casa. Você canta do alabança, um ano de mês, eu vou estar univo o voz comigo, você vai... você está na casa, eu me meto aqui, eu me treino um tempo, eu vou estar tendo, só eu tenho a gente aqui, eu vou estar univo o voz comigo. Vale, nós vamos, vamos, escuta, univo o voz comigo, univo o voz comigo. Univo o voz comigo. Univo o voz comigo. Univo o voz. Láganos paz, canta un tú. Tú na gloria, danos, dios, al seno ambar, dinos, dios, cuinho interno os coração. Univo o voz comigo. Univo o voz comigo. Amém. 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 Amém.